Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês. Hoje é domingo, agora são 10 horas da manhã e eu comecei a dar uma geral aqui na cozinha. Estou lavando os azulejos, limpando o fogão. Vou mostrar pra vocês. Então olha só, já limpei aqui o fogão, depois vou passar um pano e estou esfregando aqui esses azulejos que estavam cheios de gordura. Então estou esfregando e vou lavar aqui a grade também. Coloquei as pecinhas do fogão aqui de molho com detergente, vinagre e bicarbonato de sódio. Depois eu vou esfregar também e vamos lá, né, continuar essa faxina aqui na cozinha. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que eu odeio é limpar a pecinha de fogão. Já dei uma esfregada aqui, vou deixar de molho mais um pouquinho pra terminar. Essa daqui tá horrível, ó. Vai ser bem difícil, eu não sei o que caiu aqui que fez todo esse estrago. Mas vou deixar de molho mais um pouquinho, depois eu esfrego de novo, mas eu odeio lavar as pecinhas de fogão. Inclusive se vocês tiverem alguma dica legal assim pra limpar essas pecinhas mais fácil, me deixem aí nos comentários. Eu sempre coloco de molho no vinagre, no detergente e bicarbonato de sódio, eu acho que ajuda. Mas não sei se é porque eu não gosto de fazer mesmo, acho que demora, tem que ficar esfregando. Inclusive por isso eu sempre mostro pra vocês colocando aquele alumínio em cima, né. Porque pelo menos quando eu tiro, ó, tá limpinho. Foi só passar uma bucha com detergente mesmo e já tá limpinho. Então eu gosto de fazer isso. Enquanto tá ali de molho, eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar esses armários aqui, que tá um caos. Não vou nem falar que tá bagunça, porque tá um caos. Eu não sei como eu consegui fazer tudo isso. Mas vou arrumar agora, organizar tudo direitinho, passar um pano nas prateleiras. Então vamos lá. Tchau. 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 Organizei as gavetas também, que é a gaveta de caméries. Aqui eu deixei os meus jogos americanos, capa pra suplá. Aqui embaixo os guardanapos e toalha de mesa. E essa última gaveta aqui tem remédio, aqui tem sacola, tem bombril. Então fica tudo organizadinho também. E agora eu vou organizar essa parte aqui de cima também. Prontinho, já organizei os armários também. Depois eu vou só passar um pano por fora, nas portas. Mas já organizei tudo, olha só. E agora eu vou começar a limpar a geladeira. Prontinho, a geladeira limpinha. Inclusive eu preciso fazer compras, porque tá super vazia a geladeira. Essa semana eu vou no supermercado. Reabastecer, mas já tá limpinha. Prontinho, olha só. Cozinha limpinha. Limpei o balcão aqui, limpei a parte de fora da geladeira também. E lavei a louça que tava aqui. Passei um pano na parte de fora dos armários aqui. E o fogão também tá limpinho, ó. Consegui lavar essas três pecinhas, mas essa daqui tá bem difícil. Então eu deixei ela aqui mais um tempinho de molho. Só falta essa daqui. Mas as outras eu consegui limpar. E é isso. A cozinha já tá limpinha. E agora eu vou lavar o banheiro. Aí olha só o meu guardanapo de Natal, gente. Muito bonitinho, né? Eu deixei ele aqui no fogão. Olha só, decidi fazer uma gelatina que eu tinha aqui de morango, ó. Já coloquei a água pra ferver. E vou misturar com a água fria. E vou colocar nesses potinhos aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês em outro vlog. Que eu sempre guardo pra poder fazer porçõezinhas de gelatina. Então, vamos lá. Eu dei os cinco potinhos certinho. E esses potinhos aqui, ó, são desse sorvete. Já mostrei pra vocês que eu compro lá na loja de um real. E é uma delícia. E depois que acaba eu guardo os potinhos pra poder fazer a gelatina. Dá certinho. Então, deu cinco potinhos. Vou esperar esfriar pra poder colocar na geladeira. Bom, já separei aqui os produtos que eu uso pra limpar o banheiro. Trouxe a vassoura e o rodo também. E vou começar a limpar o banheiro agora. Tá bem sujo também. Então, vou limpar, vou lavar o box. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Continuando o vlog pra vocês. Ontem eu só fiz a faxina e desapareci, mas eu aproveitei o restinho de domingo pra ver série, ver filme. Gente, dá uma olhada nisso. Oi? Tudo bem? Tudo bem com a senhorita? O que você tá apontando aí, hã? Pipoca. Não finge que não é com você, não, que eu tô vendo. Agora eu tô aqui, ó, tomando meu café. E já já eu vou começar a trabalhar e vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Vamos lá. Dá uma olhada. Não, sem brigar. Sem brigar. A pipoca ainda tá um pouquinho estressada, assim, com ele. Ela fica pertinho. Mas se ele chega muito perto, ela acha que ela fica com medo e dá uns sustos, assim, sabe? Mas aí ela fica olhando, fica pertinho dele e vigiando o que ele tá fazendo. E do nada, né? Eu apareço aqui com um gatinho tão pequenininho desse jeito. Mas, gente, deixa eu apresentar pra vocês. Vem aqui, meu filho. Este daqui, gente, é o chocolate. É. É o irmãozinho da pipoca. É. É o irmãozinho da pipoca. Eu adotei ele faz alguns dias já. Faz mais ou menos uma semana. Eu ainda não tinha contado pra vocês. Porque eu queria esperar, né? Pra ver como ia ser a adaptação dos dois. Queria vacinar ele também. Inclusive, essa semana a gente vai levar ele lá pra vacinar. Pra, né, ver certinho das vacinas nele. Porque ele era muito pequenininho ainda pra poder vacinar. Mas agora eu acho que já dá pra dar a primeira vacina. E eles estão aqui, ó. Por enquanto, tudo sobre controle. A pipoca não está, assim, tão feliz. Mas ela tá encantada, assim, sabe? Ela quer ficar perto. Ela quer ficar vendo o que ele tá fazendo. Mas, às vezes, saem umas brigas, assim, sabe? Ela pra cima dele. Mas não chega a machucar nem nada. Na verdade, ela faz isso e sai correndo. Eu acho que ela tá com mais medo do que com vontade de atacar ele, assim, sabe? Então, estão aqui, ó. E vamos ver essa combinação de pipoca com chocolate. O que que vai dar? Ele é bem pequenininho ainda. Eu acho que ele deve ter uns 40, 40 e pouquinhos dias, assim. Mas ele é muito amorzinho. Muito arteiro. Ah, já desceu aqui, ó. Muito arteiro. Ele quer fazer... Ele quer mexer em tudo. Ele quer brincar com tudo. Ó, ele desceu. Dá uma olhada. Ela já tá descendo pra ir atrás dele também. Então, assim, é o dia inteirinho atrás dele. Pra ver o que ele tá fazendo. Mas ela fica olhando de longe, sabe? Ela não chega muito perto também, não. E eu vou contando pra vocês depois um pouquinho da adaptação deles. Quando ele chegou, eu fiz aquela adaptação que a Isa Gatera ensinou no vídeo. Se você, né, tem dois gatinhos e tem interesse nesses temas, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo. Então, eu separei um cômodo pra ele. Ele tá ficando lá no escritório com toda a caixinha, a comida dele, a água. E aí eu ia tirando aos pouquinhos, mostrando, mostrando o cheiro de um pro outro. E tá assim. Só que aí na hora que eles se viram, que agora eles já estão andando pela casa toda, já tá de boa, assim. Só que não chegaram a, assim, ser melhores amigos, entendeu? De ficar perto um do outro. A pipoca não deixa. Ele até quer. Ele chega perto. Ele quer ficar junto, mas ela fica também pertinho, vocês viram. De boa. Mas não muito perto, sabe? Se ele tenta relar nela, que é o problema. Mas, por enquanto, estamos bem. Depois eu vou contando pra vocês um pouquinho mais. E é engraçado, né? Porque eu sempre falei que eu queria adotar um outro gatinho. E que o próximo gatinho seria um gatinho preto. E, mas assim, isso era pra daqui a cinco anos, mais ou menos. Mas as coisas acontecem, né? As coisas acontecem e estão brigando ali, já. Então, ele chegou na minha vida e... Eu fiquei apaixonada. Ele é muito lindinho. Ele tem muita cara de chocolate. Depois eu vou mostrar a patinha dele pra vocês verem por que eu chamei ele de chocolate. Ele tem uma patinha tão linda, marronzinha, assim. E... Então, é isso. Depois eu conto mais pra vocês dessa história aí. Pipoca. Não. 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 Fala como faz pra gravar vídeo nessa casa. Dá uma olhadinha. Um aqui, outro ali. E onde eu tenho que sentar pra gravar o meu vídeo. Ou vocês dois... Vocês acham de sair daí? É. Vamos. Vamos sair que a Tata tem que gravar. Vem aqui, coisinha. Vem aqui, coisinha. Vem aqui, coisinha. Tchau. Tchau. Olha lá, Pipoca. Vai lá atrás dela. Vai. Vixe, como que passa ali agora? Que ele vai voltar pra trás. Olha lá. Olha aqui. Oh, meu Deus. Que medo. Que medo. Já trabalhei um pouquinho no computador. E agora eu tava gravando um vídeo. Que vai pro canal hoje ainda. E decidi gravar aqui nesse cenário da árvore de Natal. Achei que ficou bem legal. E agora eu vou passar os arquivos aqui pro computador. E vou começar a editar o vídeo. Bom, gente. Agora já são seis horas da tarde. Eu tava editando o vídeo pra vocês até agora. E aí eu pedi pra minha mãe. Ela foi no supermercado pra mim. Ela acabou de trazer as coisas. Então tá tudo aqui no chão, ó. Vou tirar tudo da sacola. Colocar aqui em cima da mesa. E aí eu já mostro pra vocês. Dessa vez eu acabei fazendo uma compra maior, assim, do mês. Porque realmente não tinha mais nada em casa. Então vou mostrar pra vocês, tá? Vamos começar por aqui. Aqui eu tenho uma água de coco. Tenho também um leite de coco que eu comprei pra experimentar. Tô testando leites diferentes. Vocês sabem, né? Que eu não posso tomar leite. Porque eu tenho intolerância. Então tô testando de sabores diferentes. Dessa vez eu pedi pra minha mãe comprar o de coco pra mim testar. Aqui tem ketchup, ervilha, óleo de coco. Aí aqui tem milho, ervilha e milho. Que eu gosto bastante, vocês sabem, de colocar no arroz. Aqui tem um orégano. Aqui tem arroz, açúcar. Aqui tem um milho de pipoca, café, granola, tapioca. Que eu tenho feito bastante também. Aqui tem um sabão em pó. Duas buchas de lavar a louça. Aí tem um fio dental, meu desodorante. Lustra móveis. Opa! Aqui tem um shampoo que eu tô gostando muito de usar. Que é esse shampoo aqui da seda da Nina Secrets. Tô apaixonada. Comprei de novo. Porque eu gostei bastante. Aí aqui eu tenho papel higiênico. Bombril. Aí ali tem detergente, desinfetante, álcool. E aqui na feirinha eu comprei alface, pepino. Aqui tem alho, cebola, batata, banana, laranja, tomate, limão, maracujá e mamão. Aí aqui ficou faltando a parte da geladeira. Então eu comprei mandioca pra cozinhar, que eu tenho gostado bastante de fazer também. Filézinho sassame de frango. Filé de tilápia. E aqui tem bacon e peito de peru. Que eu confesso que é a primeira vez que eu vou comer. Eu nunca comi peito de peru. Mas pedi pra minha mãe comprar. Só pra experimentar. Se eu gostar, aí eu continuo comprando. Mas ele é bem caro, né? Parece que é 50 reais o quilo. Aí minha mãe comprou aqui. Deixa eu ver. É quase 200 gramas dentro dele. Depois eu compro pra vocês se eu gostei. Vocês gostam de peito de peru? Então essas foram as compras do mês. Então agora eu vou guardar todas essas compras e vou começar a fazer a minha janta também. Na verdade tem arroz pronto, tem feijão só pra esquentar. Vou fazer uma carne no forno também. E vou tomar um banho, lavar esse cabelo, que o meu cabelo tá puro óleo. Então vamos lá. Meu vídeo tá terminando de renderizar. E eu tô aqui com essa coisinha aqui ó. Essa coisinha aqui atentada, bagunceira. Deixa eu mostrar pra vocês a patinha. Se ele deixar, né? Olha gente, isso patinha marrom, gente. É a coisa mais fofa desse mundo. Mas é muito arteiro. Eu tô aqui com essa coisinha. Prontinho, jantinha pronta. Esquentei arroz, esquentei feijão tinha pronto também. Fiz essa carne no forno. Lavei algumas alfaces pra comer. E vou comer assistindo essa série nova aqui da Netflix, Virgin River. Não sei se vocês já conferiram, mas tô gostando bastante. Tô no episódio 3. Bom gente, já jantei ó, prato vazio aqui. E agora eu vou organizar ali o meu franguinho e o meu peixe. Com uma dica que eu vi no canal da Bianca Camargo. Que eu gostei bastante. Vou testar fazer isso hoje. E já mostro pra vocês. Olha só, mostrei pra vocês que eu comprei esse filézinho de sassã e esse filé de tilapia aqui. E geralmente eu guardo eles assim no congelador. Só que aí eu fico descongelando e congelando toda hora, né? Isso não é legal. Então eu vi uma dica no canal da Bianca Camargo. Que eu vou testar fazer agora. Quer ver? Olha só, separei tudo em porçõezinhas, ó. Enrolei em plástico filme. Então tem várias porções aqui, ó. Quando eu precisar é só pegar um, escongelar e preparar. Fiz a mesma coisa com filé de tilapia. E a Bianca faz isso no vídeo dela, só que ela já guarda temperado. Então ela tempera tudo, coloca no plástico filme e congela. Eu não gosto muito, eu gosto de temperar na hora. Então eu só embrulhei mesmo. Separei tudo e embrulhei. E agora eu vou guardar no congelador. E assim fica bem mais prático, né? Agora temos uma loucinha aqui me esperando. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí ao longo desses dois dias. De conhecer o chocolate. Já vou começar a gravar um outro vlog pra vocês. Então eu passei aqui só pra me despedir. Se você gostou do vlog de hoje, deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!